Boa tarde pessoal, azul bom aqui da administração viu, Futura ADM, ele vai ser todo azul do forte para o fraco, como eu não liguei a câmera antes então não ficou, se essa azul eu misturei o azul normal com azul jeans, ficou assim, esqueci de gravar no começo, recheio de coco com chocolate, forma 15, e vou usar o bico 4B da Amago, é menor, está vendo, 4B. Esse recheio aqui é 220 ml de leite, 250 gramas de leite condensado, meia colher de margarina, meia colher de farinha de trigo, é a base, aí eu coloquei um recheio de coco e outro de chocolate. Bastante do forte para o fraco viu, foi 3 ó, porém em fileiras. Essa azul aqui, eu usei o azul normal e o azul jeans viu pessoal, aí provei no final, para ver se estava magra, mas não está, então nunca eu queria te condensar. Desse aqui sobrou, vou fazendo agora a cor fraca viu, tirar aqui, tá vendo, tirei tudo viu, vou usar mais um bico tá bom, vou colocar aqui, pegar um boiado no outro e colocar. Ficou um pouco mais fraco, vou colocar aqui mesmo, essa manga. Só que eu vou colocar e tirar, para poder limpar a manga. Agora vou limpar a manga aqui, limpar é tirar com a cor forte, viu pessoal, e misturar com a cor fraca. Pronto, já limpei, agora vou. Quem tiver mais bico, pode usar manga diferente, viu. Isso aqui é só para não sujar mais manga. Tá? Já que eu posso fazer assim, eu faço assim. Pronto, ó. Candeiro. Não vou fazer em cima, vou fazer aqui no meio, tá vendo aqui? Deixa eu ver, tá? Aqui no meio, ó. Viu? Não, eu vou em cima não. No meio para tampar todos os buraquinhos. Vamos lá. E ó, agora são 5,20 mais ou menos. Tem mais esse para fazer e mais um ainda. Vamos enrolar uns doces, viu? Vou enrolar bem verdinho, daqui a pouco. Para dar queca, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos limpar a manja aqui. Misturar de novo. Mesmo fazendo isso tudo, eu não bagunço aí, pessoal. Pingou aqui para tirar, viu? Tem como fazer esse fecho, esse bagunçável. De novo, no meio. Isso. Já pegaram dois bolos hoje já, viu? Foi dois? Três. Dois pegaram aqui. Um levei ali que era pertinho e levei. Fiz 11 horas. Então, faltam mais três. E os doces, né? Estava sempre quando me pedem doce, eu coloco um bolo também, viu? O que eu faço é assim. A corte é para pegar a mão e depois endoidar aqui. Eu coloco os doces que não fosse um bolo. Então, foram sete. Dessa lá vai também. Pronto, tá vendo? Agora só a parte de cima agora. E esse que sobrar aqui, eu vou fazer um verde, viu? Eu vou usar um verde depois, então, já certo para o verde aqui eu vou usar. Pronto. Mexer de novo. Ficar uma luzinha bem clara, ó. Bem mais clara do que o outro. Sempre que fizer assim, ó. Se for a cor do fósforo para o fraco, coloca a primeira camada pouco chantilly, viu? Às vezes você pode colocar muito, já no final não tem mais para poder fazer mais clara. Vê se que sobrou aqui, que foi pouco, você vai fazer uma luz das coisas. Vai só com a cor do chantilly. Vai só com a cor do chantilly. Vou colocar aqui, né? Ó, vai um pouco, não tinha muito de ele empurrar. Então, só continuar a valer em cima. Só coloquei no direto. Esse modelo aqui é o mesmo processo das rosetas, viu? Tem um pequeno no meio e um grande no final. Um pequeno e um grande. Esse modelo aqui, ela me mandou, viu? Só que os topos que ela mandou, foi aquele topo mais elaborado. Que é estilo 3D, que é mais caro. Eu falei que eu não fazia. Então, ela pediu simples mesmo. O que eu faço? Aqui a gente tem topo, que só o topo custa 20, 25 reais, viu? Porque as lentes, bonitão, é o preço justo. Porque ele dá muito trabalho para fazer. E gasta mais também. Esse meu que eu uso é bem, bem simples. Então, é bom avisar. Bom, tá vendo? Não ficou nenhum buraco, ó. Só conferir aqui. Um bem pequeno aqui. Pequeno mesmo. Tá bom, tá ótimo. Agora, colocar os topos. Procurar aquela parte boa, né? Porque é uma parte que sempre fica melhor. Essa aqui, tá retinha. Pronto. Subir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Vou colocar aqui no meio. Vou colocar aqui. Olha aqui. Vou colocar aqui na frente do bolo. Então, dá para as costas lá aqui na frente. O bonequinho aqui. O nome. O bonequinho aqui no meio. E parabéns para a Jini. Tá vendo? Olha que bonito. Deixa eu ver aqui, para não fazer errado. Esse bichinho vai aqui assim 20 anos, Jennifer Esse vai aqui 20 anos Deixa eu mudar aqui Depois aqui na frente, que é menor, que é mais baixo Então pode ir aqui na frente, que não atrapalha E esse vai atrás Aqui é só saber arrumar certinho Sempre dá certo Sempre coloca os maiores mais alto atrás E os menores na frente Olha que bonito, tá vendo? Simples, bem bonito, com o bico 4B da Mago Eu peguei o da Mago porque ele sai um pouquinho mais estreito Então deu uma, duas, três, certinho Olha aí pessoal Futura DM Parabéns, Jennifer, 20 anos Então pessoal, até a próxima Falta mais um pra gravar agora e depois os dois Boa tarde pra todos Tchau